Qual o maior teólogo da história da igreja? Sem sombra de dúvida, Agostinho de Ipona. Não tem ninguém que escreveu algo tão, digamos assim, sublime, sincero, profundo e relevante até os dias de hoje. Apesar de ele estar quebrantado demais para fazer uma reforma como Lutero e os outros reformadores. Mas, certamente, Lutero, como ele mesmo dizia, que as obras de Agostinho ele considerava quase canônicas, quase no mesmo nível das escrituras. Tanto no seu nível de erudição quanto na sua profundidade. E, de fato, Agostinho de Ipona é o maior teólogo da história da igreja, sem comparação. Apesar de muitos católicos dizerem, está vendo, o maior teólogo é católico. Mas, eu não considero, digamos assim, Agostinho um monopólio da igreja católica apostólica romana. Enfim, eu acredito que ele era um homem assim como eu e você, que, como ele mesmo dizia, aos 30 anos, ele viveu 30 anos longe de Cristo. Enfim, basicamente sendo humilhado por Satanás. Sentindo dores, sentindo as aflições e a angústia daqueles que vagam sem Cristo. Como peregrinos errantes, como Caim. Então, o Senhor o resgatou, pegou todos os seus talentos e habilidades e usou para a sua glória. Respondendo as orações da sua mãe. Então, de certa forma, eu não acho errado você considerar Agostinho um protestante, no sentido daquele que protesta contra a mornidão, contra a frieza, contra as heresias. Agostinho tem o seu peso e o seu valor e todos aqueles que desprezam ele não conhecem muita coisa de teologia, não. E só porque uma pessoa não rompeu com, digamos assim, todas as doutrinas da igreja católica apostólica romana, não significa que ela é irrelevante. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.